Chega! Consciente! Não me vais a sear agora! Consciente! Man! Consciente! Passa na G2way! Tens o meu código na descrição! Tudo na descrição! Boa! Pessoal de quieta graça do meu vizinho pessoal! E hoje já estou aqui na casa do Xêntric e do Manjane e do Bulban e do Marco! Vocês sabem como é que é aqui a casa deles! Aquela casa gigante! Olhem lá! Esta casa é enorme mano! Jesus! E bem malto, eu acabei de chegar! Vão sair ali o portão mas não digam nada a ninguém! Vou agora bater a porta só para eles bater a porta! Mas antes disso vou vos contar o que é que eu vim cá fazer! O Xêntric disse que ia tentar gravar Fortnite hoje mas antes queria gravar uma tag comigo! O que é que a gente vai fazer? Vamos gravar uma tag para o canal dele! Mas depois eu vou ficar aqui mais um bocadinho! Porque eu vou fazer como irritar um jogador de Fortnite! E é o Xêntric! Por isso ele vai ilusir há muito! Eu só espero é que depois da tag ele queira ir gravar Fortnite! Porque se assim for vai correr bem! Mas vamos a entrar! Oh Youtubers! Youtubers! É o Jamie! Eu combinei com o Jamie por isso ele sabe! Mas também nós vamos gravar para o Xêntric por isso não há stress! Então vai a sear tanto malto! Eu vou chatear mesmo a cabeça! Prontos malto já estamos! Está aglomando o Jamie! Jamie! Oh Osmar! Deve estar o Mano Xêntric à nossa espera! Vocês sabem como é que é pessoal? Isto vai ser um daily vlog simples! Gravar aqui com Mano Xêntric! Aí está! Já está o homem! Como é que é? Já está aí o homem! Topzão! Vamos gravar então! Qual é a tag que posso fazer? Não sei quem escolher ainda! Já está em decisão! Já não vai gravar nem sabe porque é que vai gravar mano! Mas está-se bem! A gente vai gravar e depois já vos mostro mais alguma coisinha está bem? Até já! Malta já acabamos de gravar! Gravámos uma tag ali para o canal do Mano Xêntric! Já agora! Está a fazer a Mano Xêntric? O que é bocadinho? Tenho que dobrar o Fortnite! O Fortnite bem podre! Babesia que é top! Mano Xêntric já está ali a comer! Ok! Fica um fixe assim com esta visão! Fica top! Bem malta! Olhem! Gravámos uma tag para o canal do Xêntric! Ficou bem engraçado! Vocês têm que ver! E também gravámos uma tag bem fixe! Quem é mais provável? Para o canal do Xêntric! Depois passará nos canais deles! Esquece de chacar as tags! Está muito engraçado! E agora pronto! Vai começar né? Vai começar a gravar Fortnite! Isto vai ser lindo mano! O Xêntric quer jogar Fortnite! Ok! Vamos agora! Malta! A ideia é irritá-lo ao máximo! Já estive a ver como é que está aquilo! Aquilo está um bocadinho desarrumado lá dentro! Por isso é fixe! Para eu ir a fazer mais porcaria! Vamos azia-la ao máximo! Entretanto! Algumas cenas! Já vou pedindo ajuda ao Jamie! Para ela gravar etc! Mas... Vamos lá começar a chatear! Oh Xêntric! Xêntic! O que estás a fazer Xêntric? Vai chegar Fortnite! Bem podre! Eu disse que ia gravar! Olha o OBS aqui! Boa! Onde é que está a câmera? Está ali! Boas! Boas pessoal! Uuuu! Fortnite mano! Não me diga! Não tens skin? Como é que não tens uma skin? Como é que não tens uma skin? Como é que não tens uma skin? Não é porque esse teclado está bem podre mano! Esse teclado está bem podre mano! Eu não gosto desse teclado! Quer dizer... Olha até está fixe! Fora tango! Estou a brincar contigo! Teclado até está fixe! Olha mata! Bem gente! Já morres! Fazes assim olha! Alto F4! Direto! RIP! Já foste! Eu parei e ele começou a gravar outra vez! Estás lixado moço? Segura aí! Segura aí! Agora preciso atuar! Que negócio! Pica do cavoço! Antes de ele começar! As pessoas me chamam! Mas fica no ar-se! 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 Outra vez! Fortnite! Joga Fortnite! Olha aí! Caracas! Eu não acredito nisso! Vai e vem! Uuuu! Rapaz que é! Eu não acredito! Vamos! Seja no Fortnite! Seja no PUBG! Vamos para o Wii! Para uma web! Não vais gravar Fortnite! Há um PUBG! Há um paraquedas! Mega! Não vais querer! Não quero ver, mano! Só vou rir para a foto! Olha aí! Que nem é o AP? Quem estás a gravar, mano? Mano, daqui logo! Vamos! Sempre, galera! Vamos! Mano, não! Esquece! Desafio sem som, gente! Que acerte! Por favor! Gente, anda lá! Vai! Vai! Não acredito! Não! Não fizeste isto! Não fizeste! Não fizeste! Vai! 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 Fico chateado, sabes? Não curtes que um gaste muito roubo! Não estás ligado bem! Agora eu vou bazar! Estou a falar a sério! Mas anda-se é bom dia! Tá bom! Já contei! Desculpa! Eu vou bazar! Estás chateado? Estás chateado? Não! Estás chateado, pá! Estás chateado, pá! Estás chateado! Estás chateado! Eu não creio! Eu vou meter isto mais f***, mano! Mas! Não sei nem dar pique! Eu vou-me embora, gente! F***! Eu vou para casa, mano! F***! F***! P***! F***! F***! Olha, anda! Deixa buscar outro prata que você tem! F***! 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 Mete isso à frente, à frente. Diz-te desculpa, peço desculpa. Eu vou-te ajudar a limpar e depois vou-te... Vai, vai, vai... Não, calma. Estou bem comigo. Eu não jogo-te a limpar. Juro que eu juro. Mas não é para aceares comigo. Eu f*** estou no chão, amor. Eu juro que te ajudo a limpar, mas não é para ficar chateado. Perdeste outro jogo? Não sei aí, f***. Vou gravar uma game... Vou meter na f***! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito, cêntrico! Por que é que saís dos jogos? Explica-me! Explica, cêntrico! Cêntrico, eu estou a passar contigo. Tu joga isso bem, mano. Tu joga isso bem, mano. Tu joga isso bem, mano. Joga isso bem, cêntrico. Gente, consciente! Consciente! Man! Consciente, rapaz! Joga essa porra! É para... É para jogar Fortnite ou não é? Eu não acredito. Joga Fortnite. Tu tens de concentrar. Deixa o pãozinho, mano. Mano, tu deixa-me o pãozinho. Tô por que isso! Não, não, não... Jol Quickly, cara. Jol Tô fazendo alienagem ava jogava jogava e ela e tem que ir chegando Não, mano, mano, está... Não quero saber. Ai, não, filho mano! Não, não, não. Não acordai-te, mas azo, é isso, mano. Ai, não, filho mano, é isso, não acordai-te, mano. G más! Tu me léss-te! Não! 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 Nunca mais te molha, cheque! Joga Fortnite! Joga essa, b****! Joga! Joga a mim, cheque! Tu não fizeste! Não fiz, não! Joga Fortnite, cheque! Estás parado para quê? Minas! Nas minas-metregas! Ah, olha o monitor! Minitor! Joga Fortnite, cheque! O que é que eu fiz? Joga! Não fiz nada! Joga! O que é que eu fiz? Joga! Ai, mãe! Eu não consigo fazer nada de jeito, mano! Não, não, não! Eu não tenho papéis mais em casa! Não, f***! Tá, man! Ótimo! Isso não! Como é que estás no carro? Seca-te para aí, mano! Ótimo! Seca aí! Ótimo! Seca aí! Ótimo! Seca-te, mano! Não vais jogar molhado, mano! Pois não! Nem até que vá de molhado! Nem nada! Mano, não podes, né? Senão depois não dá para jogar! Já estás a jogar 5 anos! Nem sei para quê, mano! Mas pronto! Já vai, depois limpiste tudo, não? Olha para esse quarto! Isto é algo direito de quarto! Para jogar Fortnite! É assim! Malta, vocês depois não veem! Olha aí como é que está o quarto! Estão a ver? É isto! É isto! Ele aqui parece um menino bonito! Aceito! Não é! Vai-te todos arrumar! Isto é algum jeito! Rita! Rita! Quando lhe faz isto até as horas! Estamos amigos? Gente! Aceito! Acabou! 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 Vem para o vídeo! Vou-me deste... Estou-me a cagar! Vai! Olha! Este vídeo vai assim! Estou-me a cagar! Tu vais me... Ai! Nunca! Bruh! Eu não consigo estar... Não! Porque tu vais arrumar! Olha-me esta... Tiago! Oh! Não leves o lixo! Espera aí, mano! Eu não acredito que ele fez isto! Ah, mano! Tiago! Eu não acredito que ele fez isto! Eu não acredito, mano! F*** com isso! Eu não acredito, mano! F*** com isso! Uunf! Mano, ele está a tomar, me esquece! Eu não acredito que ele fez isto, mano! Na hora do ir para casa... Vais onde? Vais onde? Nem queres fazer um touro pelo Studio Del... Ah, mano! Está fixe! Gente, é que não bem! Gente, bro! Está fixe, mano! Não! Está fixe! Não bem, gente! Já está com acento estado! A gente se cadenou! Já sabe 50 mil likes 50 mil likes Eu não faço mais hardcore Fiquem bem, até a próxima E fui